Nutri Aline Ksak aqui para poder falar sobre algo que curitibano adora, chás. Melhor ainda, sabe o que é? Quando a gente une prazer, saúde, benefícios nutricionais e, claro, muito sabor. Unir tudo o que o chá pode proporcionar para a gente, a própria experiência de aconchego que ele traz e todos os nutrientes que recheiam a nossa saúde para que a gente esteja com mais qualidade de vida e mais preparado para os desafios que a vida apresenta para a gente, é combinar os chás com algumas receitas especiais. Um deles é para quem ama chocolate, assim como eu. Unir o Cacau Shell, que é um dos chás da Moncloa, olha só, aqui, feito com a casca da amêndoa do cacau com propriedades para ativar o nosso hormônio da disposição, daquele up, principalmente nos dias que a gente está cansado. Ela é uma ótima pedida. Agora, quem ama chocolate, além de se deliciar com ele, vai querer o quê? Que tudo seja sobre chocolate, não é mesmo? Uma das coisas é um bolo de chocolate e olha só o que eu trouxe para vocês. Meu Deus, é meu favorito. Bolo de chocolate feito com farinha de amêndoas e raspas de laranja. Essa combinação, além de ajudar a dar disposição e show preguiça mesmo, porque ativa a nossa dopamina, também ativa os nossos genes que ajudam naquela preguiça que a gente fica quando está muito ansioso, com tédio, faltando foco e concentração e mais do que isso, ajuda a gente a não ficar irritado. Tem coisa melhor do que para o bom humor? A pausa para o café no final da tarde, que a gente já está super cansado, mas ainda precisa trabalhar. Para! Toma o seu chazinho, aproveita, dá um pausa, relaxa, saboreia com bolo de chocolate, que já dá aquele abraço emocional na gente, porque quantas memórias boas com chocolate a gente não tem, na verdade? E ainda, enquanto você está tendo todo esse prazer e essas memórias gostosas, está tratando seus hormônios, seus neurotransmissores, para te deixar ainda mais preparado para o seu trabalho. E aí, vamos aproveitar um chá com bolo de chocolate? E aí, vamos aproveitar um chá com bolo de chocolate.